O que é isso? Não é minha essa, não é que está gorda não Não é que não é essa Vai, vai, olha você Vai, olha você Tô de jeito que passa a nele, meu Vai, vai, rebala Uuuuh Eu tô aqui doente Eu tô aqui doente Sai Sai, urbudada Duelo, vai, duelo, duelo Um pouco de cada uma Ah, que disputa Só pra remexar a puxada Basta a cabela, mano Vai, mano, vai Na parede, mano, na parede Vai, mano, você também Amanda, tira o cu da reta Quando ela abaixa o tigete O da dupe Vai, Mari Ah, pessoal Pegou o espírito Coitado do menino Não tem mais estômago Basta a cabela, mano Chega, chega, chega Pega a bola Basta a cabela, olha, vai Vai, vai, ajuda Vai, vai Meu Deus, quatro minutos Ganhou pelo Vai, vai Vai, Mari Mari, agora manda Vai, Mari Basta a cabela Basta a cabela de Natal Uh Come, 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 come Come, come, come Come, come, come Vai Me pega Vai Vai, Mari Basta a cabela Basta a cabela É a chamada Turma do Bernadão Se quiser baixar Suas pílias do tigre Hoje a festa agora Sábio, barro, barro Antes de uma Doutor Vamos pro povo Ai, Mari Ai, Mari Ai, Mari Ha, ha Ha, ha